Para quem sempre desejou uma formação completa, chegou o momento de você saber um pouco mais sobre a People. É isso mesmo, essa empresa que vem crescendo cada dia mais no mercado de Araguari, apresentando um ensino diferenciado, um ensino de qualidade, transformando a vida de muitas pessoas do nosso município. E hoje a gente aproveita a oportunidade para conversar com o gerente da marca People, que visita Araguari, para mostrar um pouquinho de toda essa empresa, da qualidade e a grande força que ela tem em nível nacional. Que é o Revit. Revit, desde já é um prazer receber você em nossa cidade. E como é que é trabalhar numa empresa, estar junto de uma multinacional, vamos dizer assim, já que mostra uma qualidade de trabalho diferenciado para quem deseja estar no topo, estar ali atingindo sucesso total? É muito bacana, a Rede People vem crescendo aqui na região, no estado de Minas Gerais, e principalmente agora com força total no Triângulo Mineiro. Então nós estamos aí no meio de uma fusão, onde houve a fusão da Beat Company com a People. Então nós temos patrocínio aqui em Araguari, Uberlândia, Uberaba, Araxá, várias cidades aqui do Triângulo Mineiro, já com a People, trazendo uma nova proposta de formação profissionalizante, que é um dos mercados que mais crescem hoje, é um mercado que está em grande expansão, pois há uma necessidade muito grande da formação com qualidade dos nossos jovens, tanto na área de informática, quanto na área de idiomas. Então é um mercado que existe uma demanda muito grande, há uma necessidade muito grande nessa região de profissionais qualificados, e a People vem com essa opção de curso para a população de Araguari, e aí potencializando muitas vezes a educação e o sucesso dos nossos alunos. Você colocou um detalhe interessante, o mercado hoje necessita de profissionais com experiência, de profissionais que tenham capacitação, que tenham conhecimento daquela determinada função. Como que vocês conseguem trabalhar isso para apresentar esses grandes talentos, já literalmente preparados para o mercado de trabalho, sem que tenha aquele período de experiência ou de adaptação? Vocês já mostram a real situação do profissional dentro do mercado de trabalho? Exatamente. A nossa maior preocupação é preparar com qualidade o aluno para o mercado de trabalho. Afinal, quando ele se apresenta no mercado de trabalho, ele vai com o nosso aval, com o nosso diploma, buscar essa oportunidade no mercado. Então, quando o aluno está em sala de aula, ele é submetido a diversas, durante o curso, a diversas experiências que também retratam um pouco do mercado de trabalho, fazendo com que quando ele chegue no mercado de trabalho, ele esteja um pouco mais à frente dos seus concorrentes. Esse é o nosso maior fundamento, preparar o aluno para o mercado de trabalho com qualidade. Então, seja na área de idiomas, seja na área de cursos profissionalizantes ou informática, o nosso maior objetivo é que ele tenha sucesso, seja na carreira que ele se propõe a ter, ou, de repente, se é no caso de idiomas, uma viagem, não fazer feio no exterior, chegar lá falando certinho, tendo uma boa pronúncia, entendendo muito bem. Então, essa é a nossa proposta, qualificar e tratar o nosso aluno, preparar o nosso aluno para o mercado de trabalho com qualidade. Esse é o nosso maior desafio e o nosso maior empenho em fazer com que os nossos alunos tenham sucesso naquilo que se propõe a fazer. É a teoria sendo apresentada de uma forma diferenciada, tendo total noção da prática, da realidade enfrentada no dia a dia no mercado, é isso? Exatamente. Tanto é que os nossos professores têm experiências aí no mercado e isso gera um diferencial na hora de ensinar os nossos alunos. Então, o nosso material didático, também muito voltado ao mercado de trabalho, assim como a experiência também da escola, dos nossos professores, remetem a essa situação, propõem essa situação para os nossos alunos. Bom, gente, quer conhecer mais de perto? Ficou curioso? Quer ver, na verdade, na prática, toda essa formação completa realizada pela People? Não precisa se preocupar mais. Vem para cá, na unidade no centro da cidade de Araguari, na rua Marciano Santos, que está prontinha, de portas abertas, como o próprio Rebdiz disse, com profissionais capacitados a te apresentar o grande diferencial que a People pode ofertar na sua vida, no seu crescimento profissional. You gotta get up and try, 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 try You gotta get up and try, try, try You gotta get up and try, try, try Música